Galera, hoje nós vamos começar a semana dos SS, cada dia nós vamos jogar com um SS do Banner, beleza? Então, primeiro dia na ordem cronológica que eles foram lançados aqui no servidor global, hoje eu vou jogar com o meu flopadíssimo Poseidon, isso mesmo. Bem-vindo, cavalheiros da Amazonas, a mais vinte canal do Ney, Sunset Awakening. E por que o meu Poseidon é flopado? Porque a gente vai jogar com um personagem em tudo dois, com esses status aqui. O PV dele está baixíssimo, como vocês podem ver também. Temos aí os Cosmos dele, ele está com essa build bem ruim. É tão ruim que eu acho que eu vou até trocar aqui esse lendário. Vou colocar outra coisa, vou colocar outra coisa, vou colocar víbora nele, para ver se ele fica menos ruim também. Vocês vão entender por que que eu vou colocar víbora nele também. Víbora sem Speed, né, fazendo favor? Cadê as víbora sem Speed? É isso que dá você só upar Cosmos com Speed, quando você está a fim de um Cosmos sem Speed. Vem essa coisa horrorosa ali, ó. Vou colocar essa daqui então, hein. Então, beleza, vamos upando aqui. E aí, Ney, por que que nunca aparece vídeo do Poseidon no canal? Por quê? É por causa dos epesquios, né, que ele tem. Então é por isso que nunca aparece o Poseidon no canal, e também por causa que eu não acho ele tão bom assim, né. Então vamos fazer duas gameplays, e eu vou comentar um pouquinho mais do que que eu acho do meu Poseidon e do Poseidon do Metro. Chega no diamante, né, então... Com cinco posso perder pra caramba aqui, né. Enfim. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo na live, se você ainda não me acompanha nas lives, link na descrição. E vamos ver o que que vai acontecer com a minha build de Poseidon aqui. Ó, o casalim mandou aqui na live, estou devendo uma ida lá na live do Bineto. Ontem eu vi um trecho da live do Bineto, mas ele estava offline, né. Acho que eu fui ver o quê? Onze da noite, quando eu estava esperando renderizar o vídeo. Como sempre, eu sempre bano o Thanatos, né, igual vocês viram no vídeo de ontem, a minha antipatia sobre ele. Tá, então, não está banindo ninguém do meu time. Talvez ele use esse time 2 aqui. Vai ser interessante, porque olha a estratégia que eu pensei nesse time aqui. Uma estratégia muito inusitada. Vamos chegar a testar, porque eu vou testar agora. Qual que é a estratégia? Se der certo, deu certo. Se não der certo, não deu certo. Vou transferir aqui o dano. Vou transferir para o Yoga, vou transferir, acho que para o Yoga, a cruz e colocar a semente do Poseidon no Shiryu Divino. Sacou o espírito da coisa? Vamos ver se ele vai funcionar, né. Detalhe que o meu time não está de fala do pântano, mas o meu milão é de roca, então o que importa é isso. Quer dizer, vamos ver, né, se... Agora a semente. A semente, ela ativa com... Deixa eu ver... Quando atacar o alvo, não causar dano, né. Então vamos ver se vai funcionar aqui. O hipnose dele não está tudo 5, né. Falhou aí, colocar a cruz nível 1. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou colocar no milo aqui, ó. Colocar no milo. A gente vai colocar a semente no milo. A gente vai proteger o milo. É tudo no milo. A gente protege o milo e o Shun. A gente vai começar a dar altos contra-ataques devido ao Shun. E vamos ver se a roca 100% ela vai estar 100% hoje. E vamos ver se minha estratégia vai flopar ou não, hein. Estratégia inusitada. Cadê o Yoga Dourado? Não transferiu ataque, não. Você buca. O que que... Tem alguma coisa errada aqui no meu time? Não sei. Mas vamos lá. A hora do Yoga Mita agora. Roca 100%. Mas o que que... Só me daria ele, tá. Não é pedido a nova, hein. Mas ele faz de víbora. Mas você tá curando tudo, hein, cara. O Yoga também é 100% de chance de dar a resistência, né. Maravilha. Roca 100%, gente. Roca 100%. Tomando dano aí, Robão. Por enquanto, não está funcionando a minha estratégia de transferir os ataques pro Milo. Não entendi essa. Mas enfim, a gente tá protegendo o meu Milo ali, né. Rodão, toma contra-ataque aí, ó. Já foi a minha semente? Nossa, mas Poseidon, que propagem foi essa aí? Vamos aqui, o nosso Kanon, gerador de energia, pra curar tudo de novo, né, se rombar. Ah, deixa eu pensar aqui. Então vamos colocar no Shiryu? Deixa o Yoga pra lá. Vamos colocar aqui a proteção do Kanon. Ah, mas o Poseidon, ele não vai neutralizar o dano, não. Aí o Lorenz até me corrigiu aqui em live, falando que tem duas rodadas de duração esse buff do Poseidon. Então, por isso que ele não tá refletindo, né, porque o Milo já desfez tudo. Mas, como a gente pode ver aqui, tá causando mais dano, não. Esse Poseidon tá causando dano. Cara, esse Poseidon não tá causando dano, velho. É muito forte. Tá, gente. Esse Poseidon tá faltando minha amizade. Eu não vou usar mais a merda dessa skill. A gente vai contar mesmo, é com o Milo. Ou seja, se o Poseidon, ele não tivesse aqui, seria a mesma coisa. Mas, deixa eu pensar, o que eu posso usar com o Poseidon? Cara, não posso usar nada com o Poseidon. Só pra ficar invisível mesmo. Colocar aqui no nosso amigo. Eu vou fazer o que? Eu vou fazer uma invocação, né, que o Poseidon é o que ele pode fazer no momento. Mas depois você acha que o Poseidon é ruim, porque a pessoa joga, a estratégia dele não funciona. E é isso. Mas aí a gente vai matar com o Milo, a gente vai tentar utilizar outra estratégia na segunda luta, já que essa aqui... Cara, tá ridícula, né? Mas pelo menos vocês viram o Poseidon jogando, né? Porque aqui no canal, acho que é a primeira vez que o Poseidon aparece, inclusive, né? É uma hora aí de imitar. Joga o horário da assistência, não, né? Pronto. A gente tem que vencer sim. Quer dizer, às vezes eu não sei, né, se o Alfredo tivesse o bebê do... Aí vencemos, né? A gente não precisa do Poseidon para vencer. A gente precisa do bônus do pavilhão do Poseidon na conta para ajudar nós a vencermos. Então vamos agora para a segunda luta, né? Porque... É Milo, né? Aproveita o momento para deixar o seu like, a sua inscrição, e se possível compartilhar, depois de você ver essa luta horrorosa, depois de você ver mais um Desconete com o Saga Maligno sem sua peruca, que voltou, né? Ele tem essa habilidade aí também. O Radapo mandou aqui na live, nem o Milo está de roca, porque se for, não está ativando. Ou ele está sem Cosmo Lendário. Não, está ativando. Ele ativou 80% das vezes, inclusive. Nem foi 50%. E o Milo ativa muitas rocas. O Fernandes falou que a semente é no nível 3. Mas aquele não está contra... Aquele deve ter que estar aqui também, ué. Importante que... vá para o YouTube desse jeito mesmo, né, gente? Eu quero banir meu Artemis. Vamos improvisar aqui um novo time? A gente improvisa assim na hora. Deixa eu pensar agora aqui que eu posso substituir esse Yoga Dourado. Deixa eu pensar aqui... Posso usar aqui diferente, hein? Eu vou usar uma Pandora. A gente vai contar que o Milo não seja alvo aí, porque, vocês estão ligados, né? Pandora adora um Shiryu Divino. Nada de Ick, não, filho. O Splat dela é com o Shiryu Divino. O Shiryu Divino fica fodaço quando a Pandora enlouquece o Shiryu Divino. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. A armadura reflete o ataque e causa dano verdadeiro equivalente contra o próprio atacante. O dano que ele causou, ele devolve. Tipo assim, era para ele estar devolvendo o dano no... no Hypnos, né? Mas, enfim, isso aí é o Poseidon que a gente tem para hoje, tá, gente? O Fernando falou, põe o... Rachum e Duplo Tuno para o Poseidon. Hypn. É o Rachum, na verdade, aqui. Nossa, outro Hypn. Viu, casalim? Você fala que o Hyp... o... a Atena? Atena não é... Poseidon é pior do que o Hypn. E a gente... Só eu que uso o Poseidon nesse PVP aqui. Mas aquele... exceção de ontem. A gente vai diminuir a defesa aqui de alguém por quê? Não faz sentido a gente usar... Vou dar um High aqui. Aí, o que a gente faz? A gente protege o nosso... Bilal aqui. Porta de energia. Protegemos quem? Ninguém, né? Porque eu não vou ficar no pesadelo. Mas ele tá de armadura de FF. E aí, ele vai neutralizar ou o Shiryu de Linn ou a nossa amiga Pandora. Então, tá suave. Tá suave. Tá suave. Tá suave. Então, super easy. A gente tá aqui com 4 contra 6, na verdade. Porque o Kano... Ah, o Kano ajudou o Miro Divino aí na Roda da 1. A gente não pode tirar esse mérito do Kano. O Poseidon... Sem o congelamento, ele fica nisso aí. Eu queria ter o congelamento, né? Lógico que a gente tá utilizando o Poseidon no PVP, né? No PVL tem umas funções adicionais a mais. Vou botar seu bichinho lá, né? Ah, vamos ver. Quem que poderia neutralizar aqui? Poder neutralizar o Odisseus, o Kano... Vamos neutralizar o Kano, porque... Só que temos pra hoje e vamos bater no Shun. Não vou bater no Shun, não, velho. A gente vai bater em quem? Quem? Ninguém. Ele vai curar tudo. A gente vai distribuir somente os ataques aqui. Pra mitar depois. Aí, ó. Viu? É roca 100%, gente. Já tive meus 8 pontos meditianos ali, que é o que importa. Ó, o Loris falou que ele só reflete quando ataca, não quando causa dano. Por isso que não tá refletindo. Confuso com essa descrição do... do Poseidon. Ah, vamos aqui, então, no... O Kano. Poxa, essas skills 2 dele tão horrorosas. Então, vocês sabem que o Kano... Ó, aqui o nosso amigo ali, calando, hein? O Kano. O Kano. O Kano. O Kano. Agora já vai desacelerar, né? Essa skill aqui, ela é bem estranha. Só é somente a semente mesmo, gente. Somente a semente. Por isso que tem que ser apontado no Kano 3. Por isso que vocês não veem o meu jogando. Ah, deixa eu pensar aqui. O que eu poderia neutralizar aqui o meu adversário top? Vamos usar essa semente de novo? Deixa eu pensar. Vamos colocar aqui na nossa mocinha aqui, então. Vai estar a defesa dela. Vamos de novo aqui. Vamos ver o que vai dar. E pro meu Milo ver se dá alguns ataques a mais, né? O Shiro e o Divina ele poderia ativar aqui, né? uns pontos meridiano do Milo, mas que volta pro posse, todo mundo. Tô todo mundo protegido, velho. Você tá forçando amizade, hein? Mas vou dar uns ataques em área agora, hein? O que vai acontecer? Vou tomar dano pra cacete. Lancia, o meu chumbo está no vivo, velho. Olha o que importa. Beleza. A Roca fez o seu trabalho aí. Bem eficiente. Então aqui a gente vai dar uma curada básica. Vai dar uma curada básica. A gente continua ainda, né? Ah, não. Ataqueu errado, né? Porque... Porque sim. Pandora tá lá no finalzinho, coitado. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma invocação aqui, né? Por quê? Pra causar mais dano aí no alvo. Foi quem? Foi no Hypnos. Foi a defesa dele aqui. E não tem ninguém que poderia atacar aleatoriamente ali no nosso bichão. Sobreviveu. Então o Milo Divino, ele vai dar aqueles infinitos ataques. Então a gente já fica assim, suave, aguardando a vez do... do Milo. E o Milo resolve a vida. Vamos ver se ele vai resolver a vida, né? Porque tem que esperar esse Firyu aí, dando 500 ataques. Sobrando um de energia aí. Pandora joga, hein? Pra dar curada ali no nosso amigão. Vai, o Kano deve revider. Se reviver o Kano, seria delícia, hein? Reviver o Kano... Até não ajudou demais o Xeus. Até o nosso oponente ajuda nós a vencermos. Pedida segue. Não, não acabou, velho. A gente dá aquela curada ali, ó. Dá na Monster. O cara não tem dano, né, coitado? E agora vai ser o momento mais épico da luta que a gente vai usar a primeira Tsunami aí do nosso Poseidon. E vamos ver se eu serei capaz de eliminar o Shiryu Divino. Será que eu vou ser capaz de eliminar o Shiryu Divino? Não vou dar mais ataques ali com o Poseidon, né? Só com um amigo bom lá. Cara, ele vai tomar muito dano. Mas... Todas também. Aí, ó. Só ataque épicos. Fez muita diferença? Claro que não. Ó o Junior chegando aí. O Vênus chegando aí também na live. Sejam bem-vindos. Então, o Junior. O Aldeba. Rip Aldeba. Ontem que foi a live do Aldebaran. Depois eu vou postar um vídeo aí no ICL do Aldebaran. Então, ele curou 100%, casado. Mas a gente vai usar mais a nossa violência cabulosa aqui, ó. Tchau, Shiryu. Pode estar rendendo demais a nossa luta. Pronto, foi. Eu vou embora. Ah, botou veneninho, botou veneninho. Mas aqui, ó. Eu purifico ele. Deixa eu pensar. Acho que agora eu consegui dar um hit kill, hein? Consegui dar um hit kill em ninguém. Então, a gente vai usar essa skill aqui, espetacular. De level 2. Fazer um dano legal, hein? Vai dar aquela curada. E vamos ver agora... O que que acontece, né? A gente tem que eliminar esse hipnus mais rápido possível. Que talvez o cara ainda possa ganhar. Talvez o cara ainda possa ganhar, né? Mas vamos dar uma proteção aqui também, ó. Aqui no Shiryu, né, velho? Vamos aumentar a defesa dele aí, ó. Pra ele tancar um pouquinho mais. Não sei o que que o nosso oponente tá aguardando ali. A Pandora vai jogar lá no finalzinho, né? Infelizmente. Ela poderia curar aí infinitamente o Milho Divino, né? Porque o Shundivino... O Shundivino, ele não gosta muito da Pandora. A gente percebe, né? Fernandes, ele não daria ruim ainda que ele não vai ganhar. Ele não vai conseguir curar mais a vida dele. Ele só tá postergando essa luta. Pra ele vencer, é somente se eu desistir aqui. Quer dizer, ele vai dar um ataque em área agora, né? Pelo que parece. Ah, virou lenda. Ih, vou atacar aqui você primeiro, hein? Vou curando aí com o meu Robo de Vida. Virou lenda ali. Eliminou esse Axeus, cara. Eliminou o Axeus, ó. Vou curar aqui o Shun. Vamos dar um choque do Turovão? Ah, vamos garantir aqui que o Milho vai ser protegido. Aí, ela bugou, né? Bugou ali no Milho. Mas vida segue. Cara, que luta horrorosa, né? É, porque... É isso, você vai usar um Poseidon estranho desse. É isso que dá. Ah, pensei que ela não ia parar mais, não, né? Vamos lá, vamos lá. Então, vamos usar uma Tsunami aqui. Fechou. É bom que... Ô, Júnior, vou perder não, só. Como assim? Só esperando o meu Milho chegar aí pra jogar. Agora o Hypnus dele não tá mais vivo, não. Ó, não tá mais vivo, não. Vou jogar mais, não. Ele vai dar um veneninho, né? Ele deve te dar um veneninho só pra conseguir mais a luta. Tá bom, Odisseus? Tá bom, Odisseus? Foi aí, ó. Tô falando que ele só pode pegar uma luta, só. Então é isso, galera. Esse aí é o motivo pra eu não jogar com o Poseidon. Então, ele fez o vídeo ficar gigantesco com essa luta incrível, né? E é isso. Amanhã, então, teremos o vídeo do segundo deus, o Hats. Então, espero que vocês tenham curtido ou não essa luta, esse vídeo de hoje. E é isso. Até o próximo vídeo. Não esqueça de me encontrar na live também. Link da Twitch na descrição. Valeu e fui. Tchau, 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 tchau.